Hoje a gente já tá com os convidados aqui, olha só quem tá aqui é o Nelson Frentas. Olá Nelson, tudo bem? Cláudia Neto, tudo bem? Cláudia Neto, tudo bem? Vocês estão aqui? Eles estão, Cláudia Neto. Oi, futuro. Oi, Casa Grande, do Leblon, com Se Eu Fosse Você, o musical. Vamos começar com música? Ele, quem é ele? Esse tal de rock'n'roll. Ah, garoto. É, rock'n'roll e muito mais, né? Porque Se Eu Fosse Você, o pessoal acompanhou o filme, né? Mas a pergunta que todo mundo tá fazendo, nesse musical, é diferente do filme? Quem viu o filme vai ver outra coisa? Vai, vai ver outra coisa, sim. É uma outra linguagem, é um musical. São 22 pessoas em cena, uma orquestra de 10 músicos, Tony Aluquesi, que tá aqui acompanhando a gente, nosso maestro, Arranjel do Vocal. E as pessoas que viram o filme, o retorno da gente, é assim, esqueci do filme. E tem outro detalhe também importante, Nelson, que são as músicas da Rita Lee. O espetáculo é costurado com mais de 20 canções. Foi uma grande ideia do Daniel Filho, que é o nosso coordenador. Ele colocou as coisas, falou, vamos por onde? Pô, Rita Lee, no momento de tantas homenagens, de tantos artistas sendo homenageados, a gente tem a Rita Lee com seus grandes sucessos, não é? Ceregiando ali, o ceregiando? Gostou, né? Ceregiando ali o bolo. Ceregiando já é um toque da mulher, né? É, mulher, mulher aqui. É, mulher aqui, mulher aqui. É, mulher aqui, que rara. Que sabe? Você só pensa em você. Eu queria ver você no meu lugar. Se eu fosse você... Bom, quero saber o seguinte, como é que é fazer um papel de homem? O que tem mais de legal nisso pra você? Olha, é muito difícil esse processo, pra mim e pro Nelson. É um desafio muito grande fazer um homem. Vocês não são nada fáceis. É assim, claro que a gente busca a forma de qualquer personagem, né? E o corpo é importante. Eu pesquisei muito homens, fiquei em rodinha. Quando eu vi, eu tava seguindo um... Então tem todo um andar, né? O homem anda diferente da mulher. Vocês andam com essa parte aqui de cima, a gente mais de baixo. Quando vocês veem uma mulher bonita, então estufa mais ainda o peito. E a sutileza... Tá bom, e agora me fala da mulher, rapidinho. O que você gostou? A sutileza tá no detalhe, não é? A mulher tem uma sensibilidade, uma maneira. Ela consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, um universo... Elas resolvem tudo, né? Elas resolvem tudo. Então a gente precisa estar sempre na suavidade, no toque, na voz. Então, Nelson, vamos repetir, então. Onde tá em cartaz? Isso. Oi, Casa Grande, então de quando a quando... Olha, nós estamos até o dia 20 de julho, no Oi, Casa Grande, de quinta a domingo. É o musical da temporada. E vamos fazer, então, o nosso encerramento aqui. Se eu fosse você, é o musical. É isso aí. Vamos ouvir. Vamos embora. Você não passa de uma burguesinha mimada, é isso que você é. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude com a sua raiva. Ai, pra quem é que tá com raiva aqui? Eu simplesmente nunca existi pra vencer. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe. Deus me acompanhe. Deus me ampare. Deus me levante. Deus me dê força. Deus me dê força. Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre e guarde de você. Ótimo, isso foi só um pedacinho, hein? É a hora que eu me... Agora 15 pra uma, o RJTV volta daqui a pouquinho. Maravilha.